Mês de dezembro, chegou o verão, a preocupação é com a falta d'água. Nós em Campo Mourão, nós não temos problema com falta d'água, a não ser alguns bairros que podem acontecer. Mas Goiarei já teve um problema há dias atrás e tiveram que se fazer rodízio. É por isso que eu vim conversar com a gerência da Sanepar em Campo Mourão para saber. A questão de Goiarei, por exemplo, que ficou com falta d'água, o que aconteceu ali? É, há tempos atrás nós tivemos a implantação de rodízio lá em Goiarei e esse rodízio durou três semanas. Mas ele já foi suspenso quando nós conseguimos fazer a ativação de um poço, o Poço 9, lá do município, antecipando essa obra. E estamos puxando água com caminhão pipa. E também trabalhamos muito com a questão da conscientização para a economia de água lá para a população. Esse final de semana a gente se alertou porque começou o consumo a aumentar e tivemos que mandar esse alerta para a população voltar a consumir de maneira racional a água. E tivemos um problema lá ainda agravado esse final de semana. A chuva lá, na verdade, atrapalhou um pouquinho porque tivemos quedas de energia, o que dificultou levar a água até os reservatórios. Então, alguns bairros, no final de semana, tiveram realmente lá problemas pontuais de falta d'água, o que normalizou na segunda-feira. Apesar de estarmos puxando com quatro caminhões pipas água lá no final de semana, em Goiarei, tivemos esses problemas pontuais por causa do alto consumo e da falta de energia. A gente sabe que as chuvas que têm caído não estão suprindo as necessidades dos lugares onde se faz a pega de água. Aí eu queria saber da senhora, aqui em Campo Arão, graças a Deus, não falta, mas algumas pessoas de bairros já nos reclamaram dizendo que tem faltado água. Qual é a providência que a Sanepar de Campo Arão está fazendo para que isso não aconteça? Na verdade, nós não temos registros aqui, Félix, de reclamação pelo 0800 de falta de água nos bairros. Talvez tenha acontecido algum problema pontual, tivemos há algum tempinho atrás problema de furto de cabos elétricos lá no Jardim Cidade Nova, o que ocasionou falta de água, mas por enquanto não estamos em problema. Às vezes foi alguma manutenção que ficou temporariamente desligado para algum conserto de rede, alguma coisa assim. A vazão dos poços, não só aqui em Campo Morão, Goerê, em várias cidades da nossa região, ainda não recuperaram. Inclusive, alguns baixaram ainda mais o seu nível. Nós estamos conseguindo atender, em especial aqui a cidade de Campo Morão, estamos conseguindo atender. O Rio do Campo, apesar da vazão baixa, estamos conseguindo fazer a captação da água, o tratamento, compensando a vazão reduzida desses poços. Mas a nossa preocupação é que a população abuse no consumo no final do ano, que se venham altas temperaturas, aconteça o que aconteceu com aquele período aí que fez 40, 41 graus aqui na nossa região e que houve problema de desabastecimento. Então, segue o alerta da nossa solicitação de economia, não vamos abusar do consumo de água porque a crise hídrica continua, ela ainda não acabou. Agora, a senhora também está gerenciando obras que vão melhorar a capacidade de distribuição de água em Campo Morão. Isso, nós estamos com a previsão de uma obra emergencial, um anel de distribuição, que ele vai ser interligado aqui direto da estação de tratamento de água, até a região do Copacabana 1 e 2, que é onde nós tivemos mais problemas naquele período do calor intenso, que é o primeiro bairro que acabou faltando e o último que demorou a voltar, por conta de uma logística nossa da distribuição.